E aí, galera, tudo bem com vocês? Na nossa última live, eu disse que ia fazer um vídeo que pudesse ajudá-los com agilidade, também com foco no melismas e, de quebra, vocês vão ter um exercício que também trabalhe os registros vocais, sempre preocupada em passar para vocês alguma coisa que seja bem completinha. Então, nós vamos fazer hoje um exercício para agilidade, focando nos melismas e que trabalhe os registros vocais também. Então, não vou ficar nem com muito papo aqui, porque o negócio é fazer o exercício. Meninas, podem entrar quando for confortável, porque eu vou começar num dó 2 e pode ser que esteja um pouco grave para vocês, mas entra quando for confortável. E os meninos, eu acredito que esteja bom para vocês para fazerem o exercício. O intuito do exercício não é exatamente que você trabalhe o seu range. Vocês têm esses vídeos anteriormente que vocês podem praticar os vocalizes que têm gravado. Então, vocês podem ir atrás desses vídeos, mas hoje é mais para vocês pegarem essa ideia da agilidade e também focando em melismas, tá bom? Então, vamos lá para o exercício, começando no dó 2 e vamos em frente. Vamos aí até um pouquinho para vocês entenderem, tá bom? Bora lá! Já que a gente está no clima de Aladim, eu vou fazer uma coisa meio doida por aqui, tá bom? Então, vai ser assim. E aí 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 E aí